Eu preciso que você comece aí dando aquele like, tudo bem contigo? Qual a área de um trapézio de base maior 15, base menor 11 e 5 centímetros de altura? Vamos desenhar um trapézio aqui, não saia do vídeo agora não, tem coisas boas aí para você. 15 aqui, 11 aqui e 5 de altura. Qual que é a regra da área de trapézio? Eu não sei se você lembra, mas você tem que somar a base maior mais a base menor, que no caso aqui vai dar 26. Você vai multiplicar pela altura, que é 5, e vai estar dividindo por 2. É mais fácil fazer aqui 26 dividido por 2, que vai dar 13. E depois você multiplica o 13 pelo 5, que vai dar um total de 65. 65 é a letra B. Eu preciso aí do seu like, preciso que você não saia do vídeo. Quer avançar na matemática básica? Vá na descrição do vídeo. Jesus ama você, tem um projeto na sua vida. Não deixe aí de assinar, de tocar no sininho aí e ativar todas as notificações. Um abraço, até o próximo.